Fiz uma ferramenta para ela calcular o tamanho do box Então eu ponho um gráfico aqui Esse aqui acho que agora é os 7 minutos Para a gente pegar mais essa lateralização aqui do mercado E aí ele me sugeriu 15R Ele trabalha assim o Hertz Essa ferramenta é da FPLM Eu desenvolvi ela para a gente trabalhar justamente nisso Converter o temporal num gráfico atemporal No gráfico de Rinko E eu trabalho com frequências complementares Ele gera uma frequência de conforto Que é a azulzinha Que é a que você normalmente vai operar Ele gera uma frequência mais rápida Que é para você analisar o mercado mais A gente chama de no olho da mosquita É mais preciso Você consegue pegar com precisão as reversões E ver o mercado defendendo ponto antes do 24 E o 39 no caso É para a gente pegar uma baita tendência E surfar tipo toda essa pernada aqui A gente consegue pegar Então eu me balizo com alvos no grande Gerencio no médio No de conforto E analiso as minhas entradas O timing eu faço no menor Entendeu? Pelo menos eu sei o que está acontecendo Eu consigo pegar padrões ali Que vão me dando Olha, rolou um pivô Rolou uma reversão Vai rolar uma divergência E por aí vai E por aí vai E por aí vai